No Rio de Janeiro, 10 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, 3 de outubro de 2018. E hoje é o Dia Mundial do Dentista. E neste mesmo dia, em 1804, a 214 anos, nascia o educador, escritor, tradutor francês e codificador do Espiritismo, Allan Kardec. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Ministro Celso de Mello nega pedido de ex-governador do Rio, Antony Garotinho, para manter candidatura. Museu Nacional no Rio de Janeiro deve reabrir em três anos. Tribunal de Contas da União identifica mais de 12 mil movimentações suspeitas usadas nas campanhas eleitorais. Brasil ativa 20 milhões de linhas G4 entre janeiro e agosto deste ano. Austrália doa mais de 3 milhões de dólares à Indonésia após terremoto em Tizunami. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitam o recurso e praias da Califórnia continuam abertas a todos. A ação de combate ao calote nas estações do BRT, realizada nesta segunda-feira pela Guarda Municipal, durou apenas um dia. Nesta terça, não houve fiscalização nas paradas onde é grande o número de passageiros que embarcam sem pagar a passagem. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a ação contra a evasão de tarifas do BRT passa por avaliação após a coleta de informações promovida durante a operação nesta segunda-feira. A pasta informou que não vai divulgar o balanço a respeito de quando os agentes vão voltar a fiscalizar. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, entregou nesta terça-feira o primeiro lote com 150 crachás de identificação do ambulante legal no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio. Segundo a Prefeitura, os crachás exibem o nome do titular de licença e o número de inscrição. Ao todo, 14.300 ambulantes estão aptos a fazer o recadastramento e o prazo para o recadastramento no programa foi prorrogado para o dia 26 de outubro. Pouco mais de 6 mil já atualizaram o cadastro. Estão aptos a receber um novo crachá de identificação. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa de Antony Garotinho, do PRP, para suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a sua candidatura ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, o TSE também proibiu Garotinho de fazer qualquer ato de campanha e de receber novos repasses da coligação e do partido. Na decisão, Celso de Mello destacou que o próprio TSE ainda não apreciou embargos de declaração de Garotinho contra a decisão do plenário da Corte Eleitoral. A defesa de Garotinho ainda não apresentou um recurso extraordinário para derrubar a decisão do TSE. E o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, estimou que em três anos os visitantes vão poder voltar a ter acesso ao prédio e o acervo no Rio de Janeiro. Mas a previsão está condicionada ao recebimento de uma verba que pode variar entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões, pleiteada junto à União para a reconstrução da infraestrutura básica do casarão. Previstas para serem concluídas em seis meses, ao custo de R$ 8,9 milhões destinados pelo Ministério da Educação, As obras emergenciais incluem o escoramento do imóvel e a instalação de um teto provisório para proteger o espaço do museu. No Rio de Janeiro, 10 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Feira Livre da Avenida das Lagoas, na Gardena Azul, em Jacarepaguá, será transferida para a Rua Menta, excepcionalmente neste sábado, para facilitar os preparativos das sessões eleitorais para as eleições que acontecem neste domingo. Caso haja segundo turno, a transferência da feira para a Rua Menta vai ser mantida também no dia 27 de outubro. O Centro Cultural Banco do Brasil vai receber a partir do dia 10 deste mês a exposição Jean-Michel Basquiat. A mostra inédita no país é uma retrospectiva dos trabalhos do artista, com mais de 80 quadros, desenhos e gravuras. Ele desenvolveu um estilo novo e expressivo e se tornou um dos destaques da retomada da pintura figurativa na década de 80. A entrada é gratuita e o local funciona de quarta a segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. O CCBB se localiza na Rua 1º de Março, número 66, no centro. O Teatro Balden Power, em Copacabana, vai contar com uma apresentação única do espetáculo Loucos por Bárbara, um tributo a Bárbara Streisand, nesta quinta-feira. A peça percorre três décadas de sua vida, anos 60 até os 80, e é uma homenagem à carreira e personalidade da cantora, compositora, atriz, diretora e produtora cinematográfica norte-americana. O ingresso custa R$ 60,00 e a apresentação começa às 7 da noite. O teatro fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 360, na zona sul da cidade. Neste sábado, o SESC Niterói oferece ao público uma oficina de culinária criativa. Na aula, os alunos vão desenvolver receitas a partir de alimentos saborosos, saudáveis e práticos. O projeto tem como objetivo juntar sabor e saúde nas refeições diárias. A atividade faz parte do Outubro Rosa. As aulas são gratuitas e acontecem das 10 da manhã ao meio-dia. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 83%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O governo federal lançou o programa de apoio à inovação em educação no ensino superior. O projeto vai oferecer R$ 500 milhões em financiamentos para projetos de inovação de instituições privadas de ensino superior. A nova linha de crédito terá redução de 1 ponto percentual em relação às linhas de crédito já disponíveis pela financiadora de inovação e pesquisa, que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que será responsável pelos recursos. Podem participar do programa instituições que estejam em funcionamento há pelo menos três anos, com receita operacional bruta superior a R$ 16 milhões. Os projetos devem ser de, no mínimo, R$ 3 milhões. E o Ministério de Minas e Energia publicou uma consulta pública sobre a autorização para operar usinas termoelétricas a gás em caráter excepcional e temporário para evitar uma redução acentuada no nível de reservatórios das usinas hidrelétricas. O período de uso dessas usinas bate a 30 de abril de 2019. As sugestões para consulta pública poderão ser feitas até o dia 6 deste mês. Pela proposta, serão contratadas as usinas térmicas a gás natural operacionalmente disponíveis e sem contrato de comercialização de energia elétrica vigente. Atualmente, existem usinas termoelétricas sem contrato vigente de suprimento de combustível nem de comercialização de energia elétrica, mas que podem apresentar custos competitivos de atendimento à carga do sistema interligado nacional. Um levantamento do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral identificou 12.172 casos de inconsistência nas doações e nos gastos da campanha de 2018, envolvendo R$ 42.300.000. Entre os casos com indícios de irregularidades estão doações feitas por mortos, por desempregados e por beneficiários do programa Bolsa Família. A amostragem foi feita pelo Tribunal de Contas da União com base na movimentação declarada da Justiça Eleitoral e disponível até 29 de setembro. Integram o Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, além do TCU, o Ministério Público Federal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Receita Federal e o Departamento de Polícia Federal. De janeiro a agosto, o Brasil ativou 20 milhões de novos chips de 4G, alcançando um total de 122.600.000 celulares de quarta geração em operação no país. Os números constam de um balanço da Associação Brasileira de Telecomunicações. E de acordo com essa associação, nesse período, 341 novos municípios receberam redes 4G, totalizando 4.164 municípios conectados a essas redes. A associação destacou também que a cobertura de 3G também se ampliou, alcançando 5.319 municípios. A Telebrasil informa também que, no total, o Brasil já conta com 208 milhões de acessos à internet pela rede móvel. Considerados os acessos fixos e móveis, os dados de agosto mostram um total de 238.400.000 acessos no país. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Uma empresa britânica está usando resíduos plásticos para criar um novo tipo de asfalto. Tanto o asfalto como o plástico são feitos do mesmo material, mas, no entanto, a iniciativa é que haja menos a produtividade do próprio asfalto em si e mais o plástico que está poluindo nossas cidades e oceanos. A ação sustentável é da MacRebo. Após meses de teste, a garantia do material é de que haja uma resistência existente de 60% no composto do que aquelas feitas com asfalto convencional. Já o Facebook removeu no Brasil contas de pessoas que se passavam por candidatos e agiu contra fotos manipuladas com informações incorretas, como perfis que continham santinhos fake. A rede social não informou quantas contas foram atingidas. As eleições brasileiras são consideradas uma prioridade na empresa. Fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu em entrevista no início do ano que o Facebook cometeu erros em 2016 e afirmou que a empresa estava muito comprometida com a integridade da votação no Brasil. Uma pesquisa realizada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, mostra que a suplementação de zinco em grávidas com doença de vírus de chagas protege o feto, melhorando a resposta imunológica da mãe. O esforço desse estudo tem sido importante, pois o tratamento clássico da doença no Brasil está limitado. Esse desafio científico foi um trabalho de pós-graduação da pesquisadora Cássia Mariana Bronson Costa. Para escaparem da maior regulamentação na União Europeia, empresas de tecnologia como Facebook e Google se comprometeram a aplicar medidas voluntárias para combater as notícias falsas. Existe uma grande preocupação a respeito do uso das redes sociais para a influenciação da próxima eleição para o Parlamento Europeu, que acontece em maio do ano que vem. A indústria tecnológica, segundo a comissária europeia Maria Gabriel, está se comprometendo com uma gama de medidas, desde a transparência na publicidade política até o fechamento de contas falsas e a desmonetização dos promotores de desinformação. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário. Hoje rende 0,5000% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,8509 para compra, R$ 13,8521 para venda. E o euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,4421 para compra, R$ 4,453 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E inflação de setembro medida pelo GPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. A Bovespa opera em alta, de 3,80%. O secretário norte-americano de Estado, Mike Pompeo, fará uma nova visita à Coreia do Norte no domingo e vai se reunir com o líder Kim Jong-un para impulsionar os esforços de desnuclearização, disse o Departamento de Estado. De acordo com a porta-voz Hayden Nauert, Pompeo, que está tentando organizar uma nova cúpula entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também vai visitar os aliados dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, além da China, aliada da Coreia do Norte. Essa será a quarta viagem de Pompeo à Coreia do Norte, em meio a esperanças americanas de chegar a um acordo para acabar com os programas nucleares e de mísseis balísticos do país. O parlamento do Iraque elegeu como presidente o político kurdo Barban Salih, que imediatamente nomeou o xiita Adel Abdul Mahdi como primeiro-ministro designado. A nomeação encerra meses de impasse após uma eleição nacional inconclusiva em maio. E a presidência tradicionalmente ocupada por um kurdo é uma posição amplamente cerimonial, mas a votação é um passo essencial em direção à formação de um novo governo que os políticos fracassaram em conseguir desde a eleição. Sob a Constituição Iraquiana, Salih teria 15 dias para convidar o indicado do maior bloco parlamentar para formar o governo, mas ele escolheu fazer isto menos de duas horas após ser eleito. O governo da Austrália doou 3 milhões e 600 mil dólares à Indonésia. Após o terremoto e o tsunami que atingiram na última sexta-feira a ilha de Celebes, vitimando mais de mil pessoas. A ministra de Relações Exteriores da Austrália, Mary Spain, afirmou que os recursos vão servir para apoiar a assistência médica de emergência durante os 21 primeiros dias de trabalho no atendimento às vítimas na Indonésia. Além disso, serão enviados itens como garrafas de água, produtos de higiene e geradores. Cerca de 50 profissionais de saúde australianos irão à ilha para auxiliar no tratamento às vítimas. Os médicos e enfermeiros australianos vão montar hospitais temporários para atender emergências e realizar operações de baixa complexidade. E a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou um recurso interposto por um bilionário que queria impedir o acesso público a uma praia da Califórnia por meio da sua propriedade, desafiando uma lei estadual. Vinod Kosla, cofundador de uma empresa de computadores, comprou uma propriedade de 21 hectares em 2008 por US$ 32,5 milhões na época. Desde então, se opunha a permitir que surfistas e transeuntes atravessassem livremente esses terrenos para chegar a Martins Beach. O resultado foi considerado como uma vitória para as associações de surfistas e outros que temiam que uma decisão da Suprema Corte abrisse um precedente a favor dos proprietários milionários na costa. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Conta de Luz vai continuar com a bandeira tarifária vermelha em outubro. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. A bandeira tarifária acionada para o mês de outubro é a vermelha patamar 2, com um custo de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a ANEL, esse custo a mais é repassado para o cidadão por conta das condições hidrológicas ainda desfavoráveis. Com o quinto acionamento seguido da bandeira vermelha patamar 2, é preciso reforçar as ações relacionadas ao uso consciente e combater o desperdício de energia. Tomar banhos mais curtos, de até 5 minutos, selecionar a temperatura morna no verão, verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo, são algumas opções para economizar com o chuveiro elétrico. No que se refere ao ar-condicionado, é importante não deixar portas e janelas abertas em ambientes em que tem o aparelho. Além disso, é preciso deixá-los com os filtros limpos e diminuir ao máximo o tempo de utilização. Agora, a geladeira é importante só deixar a porta aberta o tempo que for necessário, regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções, nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira e sempre deixar um espaço para a ventilação na parte de trás da geladeira, e não utilizá-la para secar panos. Outra coisa que dá para fazer é usar mais a iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz cada vez que sair de um cômodo. Então, os especialistas alertam que deve-se juntar várias roupas para passar tudo de uma só vez. Outra boa dica é separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura. Ah, e não se esqueça, nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa. Agora, se você for se ausentar por um longo período, outra boa dica é deixar os aparelhos em stand-by e retirá-los da tomada. Reportagem Cíntia Moreira. Mais de 75% dos idosos usam exclusivamente o SUS. Mais informações com o repórter Janari Damascena. Mais de 75% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E destes, 83% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Esses são dados inéditos sobre o perfil de envelhecimento desta população no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. O objetivo é que esse estudo traga subsídios para a construção e adequação de novas políticas de saúde. O ministro Gilberto Occhi comentou que, baseado na pesquisa apresentada, é importante ensinar os cuidados com a saúde desde a infância para aumentar a qualidade de vida da população. Nós temos que cuidar da alimentação saudável, da atividade física, da inibição do consumo do tabaco e do álcool. Essas questões, elas trazem consequências ao longo da vida e que vão apresentar, assim, os seus males na maior idade. Então, as pessoas vão envelhecendo e isso traz consequências. Então, nós temos que cuidar desde a infância para que a nossa população tenha uma vida cada vez mais saudável. Um dado surpreendente foi o de que 85% da população com 50 anos ou mais vivem em áreas urbanas. E entre os relatos sobre os hábitos de comportamento, 43% dos idosos acompanhados pelo estudo disseram ter medo de cair na rua, como revela a pesquisadora da Fiocruz, Maria Fernanda Lima Costa. Hoje, aí, pela primeira vez, com muita clareza, a questão do ambiente urbano. O fato de 40%, cerca de 40% da população brasileira com 50 anos ou mais, ter medo de cair devido a defeito de passeio, é uma coisa linda. 30% diz que reside em regiões inseguras e 5% tiveram sua casa invadida devido ao assalto no último ano. Então, nós estamos aí com uma questão de ambiente urbano que, para nós, foi uma novidade. Atualmente, os idosos representam pouco mais de 14% dos brasileiros. E isso quer dizer aproximadamente 29 milhões vivendo no Brasil. A estimativa é de que, em 2030, o número de pessoas acima de 60 anos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Reportagem Janari Damascena. Polícia Federal instala Centro de Controle das Eleições em Brasília. E o repórter Tiago Marcolini tem mais detalhes. A Polícia Federal instalou, nesta segunda-feira, em Brasília, o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018. O objetivo é dar apoio à Justiça Eleitoral e aos demais integrantes do Sistema de Segurança Pública para agilizar a investigação de infrações penais eleitorais. Poderá haver compartilhamento de informações entre órgãos em tempo real. Na abertura, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que as urnas eletrônicas são seguras e que nunca foi identificada qualquer possibilidade de fraude. Segundo o ministro, o sistema de votação em papel, que era suscetível à fraude. O centro vai funcionar de 1º a 8 de outubro e, depois, de 22 a 28 de outubro, fazem parte do centro 14 instituições e órgãos, entre eles o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal. Esta é a primeira vez que a Polícia Federal se junta a outras entidades em um processo eleitoral. Os crimes mais comuns nessa época são propaganda eleitoral fraudulenta, Caixa 2, transporte de eleitores, crime contra a honra de candidatos e partidos e boca diurna. Reportagem Tiago Marcolini. Atividade física pode ajudar a evitar o câncer de mama. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Um dos tipos de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo é o câncer de mama. Que responde por aproximadamente 28% dos casos novos a cada ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Além disso, esse ano, a estimativa de novos casos está em quase 60 mil. Antes dos 35 anos, esse tipo de câncer é relativamente raro. Mas na medida em que a idade sobe, esse risco sobe gradualmente, principalmente depois dos 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Mas existem formas de tentar evitar o câncer de mama. Uma delas é praticar atividade física regularmente, como explica o tecnologista da área técnica de atividade física do Inca, Fábio Carvalho. A atividade física também é um fator de prevenção ao câncer. Ele atua diretamente em alguns fatores biológicos e além de também atuar em uma via indireta prevenindo sobrepeso e obesidade. Em relação aos mecanismos que levam à atividade física à prevenção de câncer, a gente pode citar a redução dos níveis circulantes de estrogênio, que é um hormônio, em relação à resistência à insulina e à inflamação. Então ele reduz esses hormônios e contribui para a prevenção de câncer. Ainda segundo o Fábio, praticar atividade física também é um benefício para quem está doente em tratamento ou já curado do câncer. As pessoas que ou já passaram, que tiveram tratamento, estão curados ou que estão com câncer, também se beneficiam com atividade física. Nesses casos é bem importante ter um acompanhamento bem próximo do profissional da medicina, um médico que está acompanhando, assim como de outros profissionais, ou para o professor de educação física ou fisioterapeuta. O câncer de mama pode ser detectado na fase inicial e, em grande parte dos casos, isso aumenta as chances de tratamento e cura. Por isso, a cada ano vem aumentando a adesão ao movimento Outubro Rosa, que tem o objetivo de chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E é importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama e, se for o caso, buscar o Serviço de Saúde para a investigação. Reportagem Janari Damascena Olá, Adriano Dias. Botafogo tem jogo decisivo contra o Bahia pela Copa Sul-Americana, Adriano? Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. É uma ótima quarta para quem acompanha o grande jornal. Podemos dizer que é a primeira decisão importante que o Botafogo vai ter nessa temporada. E com todo o requinte disso, né? Porque vamos ter casas cheias. Três setores já foram esgotados, já as vendas de ingressos. Mais de 30 mil alvinegros vão estar no Newton Santos para acompanhar o confronto entre Botafogo e Bahia. E mesmo com a derrota sofrida lá em Salvador por 1x0, o Botafogo chega motivado para esse confronto. Por isso, o técnico Zé Ricardo vai manter o esquema com três atacantes. Para esse jogo, ele não vai poder contar com o Jean, que saiu lesionado no último jogo com o São Paulo e também com o Eric, já que ele chegou ao clube enquanto já não havia mais possibilidade de escrevê-lo na Copa Sul-Americana. E como eu expliquei isso nessa semana, ele já defendeu as coisas do Atlético Mineiro nessa competição. Já no lugar desses dois jogadores vão entrar Matheus Fernandes e Rodrigo Pimpão. Tudo indica que o Botafogo deve ir a campo esta noite, mais exatamente às 9h45, com Saulo no gol, Marcinho, João Carli, Igor Rabino e Moisés, Rodrigo Lindoso, Gustavo Buchecha e Matheus Fernandes. E lá na frente, Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Kiesa. É que a gente vem falando sobre a situação do Bahia, que é o adversário do Botafogo, em uma situação bem mais confortável, né? Já que teve a vantagem. A única vantagem que o técnico Enerson Moreira vai ter para esse jogo é que ele vai ter um setor forte na lateral esquerda com o retorno do Flávio. Então, a tendência que o Bahia deve ir a campo hoje com Douglas no gol, Nino Paraíba, Thiago, Lucas Fonseca e Flávio. Lá na frente, Elton, Jorge e Ramírez. E o trio formado por Elber Zé Rafael, que aliás, os torcedores alvineiros vão ter que estar atentos a esse jogador, que é responsável por boa parte das jogadas ofensivas da equipe baiana. E o Gilberto, que não é à toa que ele ganhou o apelido de Gilbergo, lá pelos torcedores baianos. Ele é um dos destaques da equipe, um dos artilheiros da equipe do Bahia nesta temporada. Então, o Botafogo tem que ter muita atenção. O Botafogo já provou no ano passado, principalmente com o time do técnico Jair Ventura, que consegue viradas impressionantes. Então, o Botafogo tem todos os requisitos para tentar confirmar a sua presença nas quartas de final da Sul-Americana. Lembrando que, se o Botafogo passar, vai pegar o vencedor de Caracas e Atlético Paranaense. Aliás, o Botafogo entra em campo, já sabendo qual vai ser o adversário, já que o jogo também acontece esta noite, às sete e meia da noite, lá na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, como já vem falando aqui, venceu o time venezuelano por 2x0 lá. E agora precisa apenas de um empate, ou até mesmo de uma vitória. Pode até perder por 1x0, que avança para a próxima fase da competição. Então, noite de fortes emoções para os torcedores alvinegros nesta Copa Sul-Americana. Seguindo ainda nessa competição, o Fluminense entra em campo amanhã. Às sete e meia da noite, o time vai enfrentar o Deportivo Cuenca, o Fluminense que fez uma boa vantagem lá no Equador, vencendo por 2x0. Para esta partida, ele deve ter, normalmente, o Gilberto e o Pablo Dielo, eles que não participaram do treinamento de ontem, o lateral se recupera de endema ósseo no joelho esquerdo e o atacante sofreu dores no pubis. Mas isso não deve ser problema para o jogo de quinta-feira no Maracanã. E a diretoria do Fluminense já anunciou que mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. Então, o Maracanã terá casa cheia para esse jogo de extrema importância para o Fluminense, que, se passando, vai pegar o Nacional do Uruguai. Enquanto isso, as outras duas equipes do futebol do Rio de Janeiro seguem se preparando para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue tentando acertar a pontaria para o jogo de sexta-feira contra o Corinthians, às 8 da noite, lá em São Paulo. Ontem, o técnico do Orival Jô não comandou o coletivo, definiu praticamente o time que deve ir a campo na sexta-feira. Deve ser a mesma base que impactou com o Bahia, lá em Salvador. O Uribe vai continuar na equipe titular. E, aliás, ele pegou o Uribe, Vitinho, Henrique Dourado, Lincoln, e fez treinamentos de pontaria até o anoitecer. O que era de se imaginar? Porque o Flamengo sofre e muito com o seu sistema ofensivo. Enquanto o Vasco da Gama, o noticiário mais impressionante é em relação à crise política que o Vasco vem encarando. Teve a informação divulgada que a atual diretoria recorreu da decisão proferida na última segunda-feira da realização de novas eleições no dia 8 de dezembro e que o mandato do Alexandre Campeiro se tornaria um mandato tampão e teria uma nova eleição com a exclusão da chapa formada por Eurico Miranda. Então, o Vasco vai tentar reverter essa situação, a diretoria atual, mais exatamente. Enquanto isso, os jogadores do Vasco da Gama foram recebidos ontem por protestos por parte dos torcedores no aeroporto após um empate diante do Paraná. E, para completar ainda, o Botafogo vai ter um adversário super difícil que é o Botafogo, já na próxima terça-feira às 9 da noite lá no estádio Newton Santos. Eu já falei sobre a Copa Sul-Americana e essa noite também é de extrema importância para os clubes brasileiros na Libertadores, onde já conhecemos a primeira parte da semifinal, já que o Grêmio confirmou a vantagem sobre o Atlético Tucumã e goleou os argentinos por 4 a 0 ontem e o River Plate venceu o Independiente por 3 a 1. Então, com isso, uma semifinal que eu já disse já foi confirmada. River Plate e Grêmio. O primeiro jogo vai ser na Argentina, o segundo em Porto. Porto Alegre. Esta noite, a gente conhece o terceiro semifinalista, podemos dizer assim, já que o Palmeiras vai encarar o Colo-Colo do Chile às 9h45 na Arena Palmeiras. No primeiro jogo, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari venceu os chilenos por 2 a 0. Então, está na mesma situação do Fluminense. Pode empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença que avança para a semifinal. Entre os brasileiros, quem tem a situação mais complicada é o Cruzeiro, que o Cruzeiro precisa reverter a vantagem adquirida pelo Boca Juniors na última semana e venceu por 2 a 0. Então, o Cruzeiro precisa fazer o mesmo placar se quiser sonhar com a disputa de pênaltis ou até mesmo fazer mais três ou quatro gols de diferença para passar para a semifinal sem dificuldades. Então, tem uma grande possibilidade de se confirmar os resultados da última semana de ter Brasil e Argentina numa chave e Brasil e Argentina num outro grupo. Então, pode ter o clássico brasileiro entre o Palmeiras e o Cruzeiro entre o Palmeiras e o Grêmio, melhor dizendo, se confirmar a tendência ou até mesmo um confronto de extrema importância para o nosso futebol sul-americano que é a Boca Juniors e River. É o grande clássico do futebol argentino. Então, a Libertadores também tem fortes emoções nesta noite e na noite de quinta-feira. E tudo o que acontecer a gente vai trazer aqui no nosso encontro nesta quinta-feira. Com essas informações encerramos a nossa participação. Repito, volto amanhã com outros destaques esportivos. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ministro Celso de Mello nega pedido de ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, para manter candidatura. Museu Nacional no Rio de Janeiro deve reabrir em três anos. Tribunal de Contas da União identifica mais de 12 mil movimentações suspeitas usadas nas campanhas eleitorais. Brasil ativa 20 milhões de linhas G4 entre janeiro e agosto desse ano. A Austrália doa mais de 3 milhões de dólares à Indonésia após terremoto em tsunami. Supremo Acordo dos Estados Unidos Rejeita Recursos e Praias da Califórnia continuam abertas a todos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Janari Damascena. E Tiago Marcolini. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal e Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.